Temos menos de dois minutos até a polícia aparecer. O que e tu julgaste que nós andamos a fazer? Achas que andamos a brincar aos assaltos, é isso? Eu nunca peguei numa arma. Ei! Não! Ah, calma. Há quanto tempo é que assaltam moradias? Tu e o Domingos? Não te preocupes, nós estamos à altura. Para de proteger o Domingos, linda. Agora somos parceiros. Temos de aprender a confiar uns nos outros. Vamos assaltar a caixa forte num banco. Eu mato-te. O que é que foi isto? Quem são estes gajos? E o que nós vamos fazer? É roubar. Nós vamos roubar. Esta vida não é para mim. Eu sou uma mulher séria, tenho um emprego sério. Eu não quero viver com um criminoso. Este dinheiro vai ser o filho que tu tanto queres. Queres ser mãe ou não? Tens de arranjar o trabalho, filha. Não é servir às mesas que vais acabar cantora. Vocês estão doidas? Querem assaltar criminoso. Contamos contigo? Não há muitas mulheres a fazer assaltos como nós. As minhas forças apoiam-se umas às outras. É curioso que descobres sobre ti quando és levado ao limite. As armas! Já! Rápis! São só gajas. Faz marcha atrás. Rápis! 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 Rápis!